Boa noite. Boa noite. Primeiramente agradecer a Deus e a Virgem Maria por essa grande partida. Como eu falei na coletiva, seria o jogo da minha vida, né? E graças a Deus eu pude corresponder, pude ir muito bem. Mas graças ao trabalho de um cara que está conosco todo dia lá, que se chama André Croda, nosso preparador de goleiro. Felizmente ele teve uma lesão na coluna agora, ele não pode estar com a gente. Mas cara, isso a gente deve muito a ele. Essa excelência do trabalho dos goleiros, do Rafael, minha, do Denis Vince, deve muito ao preparo do professor Croda, que está sempre conosco, nos ajudando aí. Abração, professor. Você merece tudo isso aí, tá bom? Muito feliz, graças a Deus. Vamos continuar aí nessa pegada aí que o Cruzeiro voltou para o lugar dele, tá? Eu quero mandar um abraço para a minha esposa e minha filha Cecília e toda a minha família lá em Maceió. Um vocês. A minha esposa é Rita de Cássia, minha filha Cecília, meu pai Adriano, minha mãe Cístra, meu irmão Guilherme. Um beijão para vocês, tá? A família inteira já abraçada depois aqui da estreia como titular no Cruzeiro.